O meu bem está zombando O meu pobre coração Barracão de amor Que nasce em alguém Coração é triste sem você, meu bem Coração encheu de dor Quando o meu grande amor Foi embora pra cidade O meu velho barracão Junto do meu coração Só ficou com a saudade Barracão de amor Está sem alguém Coração é triste sem você, meu bem A saudade vem no peito Pra bater em gratidão Vivo longe do meu bem Delirando de paixão Volte, volte meu amor Consolar meu coração Eu te amo e te espero No meu velho barracão Barracão de amor Está sem alguém Coração é triste sem você, meu bem A saudade vem no peito A saudade vem no peito A saudade vem no peito Tchau, tchau, tchau